Salve, salve, galera da pelada roto, cobrança de falta, Peron, Lapa de Corno, tá na bola, cobrança ensaiada, autoriza o juiz, oi no lance, sai o goleiro e o gol, gol, foi, 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 foi ele, Adriano, o craque da camisa, não sei o que, Eram jogados, 3 minutos, 1 para o time de vermelho, 0, 0, time de verde, lá vai Romulo, Romulo, 1, 2, 3, lá, chutou depois, lá do shopping do Paulista, vixi, sinistro, muito sinistro esse camisa 10 do time de verde, A bola vem com Peron, Peron vai para a bola, toca errado, lá vai Romulo, para fora, ele sozinho a bola e perdeu o lance, vamos ver no ripré, a bola passou ali no meia lua e foi para fora, quase, quase que era o outro empate do time de verde, E como é que abre o cavalo do trabalho agora? A pelada está sendo organizada aqui pela, a galera da Rodotur, tem Coca-Cola, vou serrar, cadê o meu, cadê o meu, cadê o meu, Zatorinho? Não, não, não se copa aí mesmo, que eu estou narrando o jogo aqui, estou narrando o jogo aqui, pausa para a Coca, Essa bola sai ou não sai? Rasga a tela, está valendo a bola, a bola vem, toca para a barraca, a barraca volta, volta para Dudu, Felipe Peron, rasga a bola, a bola vem Dudu, Adriano, vai, falta, porra de corpo, Marconi, tourão, não, é o frango, tocou para Marconi, a bichona acabou lá, tocou para Romulo, Romulo de calcanhar, Deu voltando, parou, opa, falta o juiz, o juiz marcou. Gelo? Não, 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 não Parece que lá no bar do cara vende Falta Falta para o time de verde Bateu Falta ensaiada Perdeu? Tocou pra quem? Logo pra ele, meu filho Lá vai Peron Peron vai com a bola Toca pra trás, Romulo Toca pra Clodoaldo Clodoaldo vem Tocou Clodoaldo, bateu Opa, o juiz não deu nada Tocou pra Adriano Tá 1x0 o time de vermelho Tocou pra R... Opa Saiu o goleiro Ih, o goleiro tem classe Tocou pra Romulo, Romulo vai Toca pra Hugo Toca pra Romulo Romulo joga com medo, cara Tocou pra Clodoaldo Clodoaldo vai, passou o Hugo Pediu o Hugo Tocou pra... Ih, pra ninguém a bola saiu Lateral o time de vermelho 6 minutos de jogo 6 minutos de jogo Tocou no peito de Alberto 5 reais Toca pra Adriano Adriano volta Tocou pra Barraca Tocou pra... É falta Ele ia botar Tocou pra Sidoff Sidoff toca Tocou pra Peron Peron vai A bola vai Toca pra Dudu Vai Dudu Tabelinha com Adriano Adriano vai, tocou Voltou Chega Clodoaldo Controlaldo vai Tocou pra Romulo Romulo olhou Tocou pra... Tocou pra Hugo Hugo vai Agora É agora É agora Passou Passou Quem sabe agora Oi no lance Saiu Barraca Vai Romulo Não tem ninguém Romulo Puta Que pariu Passou dois Sozinho Só fazer a cabeçada Hugo já tava pronto Pra fazer gol de cabeça E a plombada ali Com Barraca Com Sidoff Nossa A bola vai Peron Ganhando de 1 a 0 Tocou pro filho dele Clodoaldo O filho de Peron vem Rouba a bola Passou Peron Tocou errado Toca de volta Peron Tocou pra Adriano De primeira Adriano É agora É aquele gol de novo Da Copa Tocou pra Alberto Júnior Na trave A bola vai Foi na trave A bola vai Sidoff Sidoff disse Se fosse ele fazia Tocou no peito de Hugo São três contra dois É agora É agora Hugo Oi no lance Tocou pra Corador Cadê agora Oi no lance É mão Foi pílaltinho Júnior deu Cadê o Olha o Passando escanteio Cadê o cara Vai bater Ele quer bater de pé Tocou pra Hugo Hugo vem Prodoaldo Pra ninguém Saber Saber Tchau.